E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e esse vídeo aqui dá início à segunda temporada da série Guia dos Dragões. Uma série aqui do meu canal que vocês gostam muito e pra quem é novo, Guia dos Dragões é basicamente onde eu falo um pouco sobre algum dragão que os inscritos escolhem. E alguns dias atrás eu fiz um post lá na aba comunidades do meu canal dizendo que tinha acabado a primeira temporada do Guia dos Dragões, fechando então 16 episódios. E pra quem tiver dúvidas sobre porque eu coloquei hashtag 1 aqui no título, é devido a isso. Esse vídeo aqui então representa o primeiro episódio da segunda temporada. E pra começar com o pé direito, o vídeo de hoje é sobre um dragão que vocês me cobram muito. Como vocês já leram no título, o episódio de hoje é sobre o Morte Rubra. E antes de começar, eu queria avisar vocês que o nome da música, o nome do jogo e outras informações estarão aqui embaixo na descrição pra quem tiver interesse. Então sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bom, Morte Rubra, o que esperar desse gigantesco e aterrorizante dragão? Logo de início, eu já começo dizendo que não é novidade pra ninguém que o Morte Rubra ficou conhecido aí no Como Treinar Seu Dragão por ser o principal vilão aí, né? Do primeiro filme, sendo derrotado no final. Mas enfim, disso vocês sabem. Esse dragão foi o único da espécie que vimos em toda a franquia. Tirando, é claro, os jogos onde você pode encontrar ele, como por exemplo no jogo Dragões, Ascensão de Berk, entre outros. Diferentemente de muitos, o Morte Rubra não apareceu em nenhuma série da franquia. Então quer dizer que ele foi criado especialmente para o primeiro filme. E o que eu achei chato foi que ele apareceu e logo depois morreu. Não teve quase nem graça, eles nem desenvolveram o dragão direito. Mas né, agora já foi. O que é interessante é que ele foi citado várias vezes na série Dragões Corrido Até o Limite. Mostrando que mesmo fora de cena, a equipe de produção ainda lembra dele. Bom, agora o que eu quero deixar claro para vocês, é que vocês precisam tomar muito cuidado ao se referirem ao Morte Rubra. Porque para quem não sabe, esse nome Morte, que vem antes do nome dele, é o nome da espécie. Ou seja, Rubra é o nome do dragão. E essa espécie Morte pode ser dividida em três dragões diferentes. Sendo eles o primeiro, no caso Morte Rubra. O segundo, que é o Morte Roxa ou Morte Púrpura. Esses dois nomes estão corretos e remetem ao mesmo dragão. E o terceiro, que é o Morte Verde. Então não confundam, esses três dragões são diferentes um do outro. E a imagem tá aparecendo aí na tela, então é tranquilo, beleza? Agora esse nome Morte, que se refere à espécie, é apenas voltado para esses três dragões e mais nenhum. Espero que tenham entendido. Para quem não sabe, é meio confuso. Mas depois fica de boa para entender. Agora em relação ao Morte Roxa e ao Morte Verde, futuramente eu vou trazer um vídeo só falando deles. Esse aqui é somente para falar do Morte Rubra. E antes de voltar a falar dele, eu queria dizer que esses dois dragões, o Morte Roxa e o Morte Verde, apareceram no universo dos dragões apenas nos jogos. Ou seja, eles foram criados apenas nos jogos. Voltando agora para o Morte Rubra. Esse dragão, como eu disse lá no começo, é extremamente grande, podendo chegar a 150 metros de altura. Mas mesmo sendo bem grande, já foi dito que ele, por incrível que pareça, ainda é menor que o Besta Implacável. Vocês sabiam disso? O Morte Rubra também possui um visual bem interessante. E se for reparar nele por completo, conseguimos perceber que todo o design dele foi baseado nos dinossauros. Talvez foi usado bem pouca coisa, mas para um dragão que foi desenvolvido em 2010, todo o visual dele ficou muito legal para a época. Isso faz dele um dragão totalmente diferente do que nós vimos ao longo do filme. Ele conta com um total de seis olhos. No caso, ele tem três de cada lado, né? E possui espinhos na região das costas até a sua cauda. Em todo o corpo, ele possui uma coloração baseada em tons de cinza azulado e com vários detalhes em vermelhos espalhados. O que chama bastante a atenção é que na sua cauda, ele tem uma enorme clava na ponta e seus enormes dentes, que eram assustadores. O Morte Rubra é um dragão que pertence à classe rocha ou classe pedregulho. E seu habitat natural são os enormes vulcões ou cavernas. E como foi mostrado no filme, o Morte Rubra não saía para caçar. Aliás, ele não saía por nada. Então, basicamente, ele obrigava os dragões menores a levar comida para ele. E isso continuaria por um longo período de tempo. E isso fazia dele um dragão alfa. E o seu modo de controle era a chantagem, por assim dizer. Onde ele fazia dos dragões servos dele. Tipo como se os dragões fossem escravizados para viver em função dele. E uma curiosidade que vai explodir a mente de vocês é que esse Morte Rubra, que aparece no primeiro filme, está em sua forma asa de titã. Sim, ele está em sua forma titã. E isso explica o porquê ele era muito temido e ninguém ousava enfrentar ele. Até mesmo o Banguela tinha medo dele. Agora, outra curiosidade que eu tenho certeza que vocês não sabiam, é que o Morte Rubra, na verdade, é uma fêmea. E tinha a reputação de ser a rainha dos dragões. E já que era um dos últimos da espécie Morte e apresentava ser extremamente controladora, esse dragão forçava os dragões menores a servirem somente a ela. E isso explica até o porquê eles roubavam comida em Berk. Porque se eles não levassem comida para ela, quem virava comida era eles. Mas enfim, como eu disse, por ser um dragão gigante, ela usava seu tamanho como também uma forma de controle. Além da sua personalidade, a Morte Rubra era selvagem e ameaçadora. O que faz dela um dragão que não pode ser treinado de forma alguma. Não existe nenhum jeito de domar ou fazer amizade com ela. Pra se ter noção, em uma das cenas do primeiro filme, nós presenciamos um Gronkel, que foi levar comida para ela e, insatisfeita, simplesmente comeu o Gronkel sem nem medir esforças. É, hippie Gronkel. O que eu acho engraçado é que mesmo com aquele enorme tamanho, o Morte Rubra ainda conseguia voar e, nas cenas finais de Como Treinar o Seu Dragão 1, vimos que ela também possuía um enorme poder de fogo, que era capaz de dizimar frotas e frotas das embarcações em muito pouco tempo. Uma das suas apresentações foi quando ela encheu várias nuvens de gás e chamas enquanto estava no céu, lutando ali, né, contra o Solucio e o Banguela, mostrando que seu poder de fogo é realmente muito poderoso. E antes que vocês me perguntem, o tipo de fogo dele é baseado em gás metano, ok? Outra habilidade muito legal é o vácuo que ela produz com a sua boca nas batalhas, sendo capaz de sugar tudo que estiver pela frente, que é semelhante ao estripador submarino, que também consegue criar um vácuo. E depois de toda essa explicação, podemos concluir que o Morte Rubra pode ser classificado como absurdamente perigoso. Mas antes de falar mais sobre ele, eu queria dizer que esse dragão também possui fraquezas, e uma delas foi mostrada no primeiro filme, que no caso é quando o Banguela dá um tiro de plasma dentro da boca da Morte Rubra, fazendo com que ela literalmente virasse uma bomba relógio. E quando chegou no chão, né, deu aquela explosão. Então pode-se dizer que uma das fraquezas da Morte Rubra seria que ela pode ser explodida por dentro. Outra fraqueza é que suas asas não são resistentes ao fogo, e isso também auxiliou na queda dela até o chão, já que com as suas asas queimadas, ela não conseguiu voar em segurança para o chão, e mesmo que ela tenha hibernado na lava por anos, eu acho que devido à força do disparo de um Fúria da Noite, as rajadas foram capazes de perfurar essa, entre aspas, armadura que ela possui na própria pele, mostrando que se batalhar com frequência pode acabar tendo várias complicações. Outra fraqueza que pode ser listada é o barulho, que também foi mostrado que muito barulho pode deixar o Morte Rubra desorientado. Agora que vocês já sabem sobre o poder de fogo desse dragão, eu vou seguir em frente e avisar que o Morte Rubra pode viver até 2 mil anos, e nesse período todo, uma fêmea consegue colocar até 3 mil ovos durante a sua vida. Porém, no momento em que se passa o primeiro filme, aquela Morte Rubra que morreu era uma das últimas da espécie, porque se ela não colocou ovos, isso pode fazer com que a espécie morte entre em extinção, e o que facilita isso é que mesmo colocando até 3 mil ovos, existe uma disputa, onde os filhotes lutam e brigam até restar apenas um, que no caso seria o filhote mais forte e o que estaria pronto para seguir a vida. E reza a lenda que essa batalha entre os filhotes demora cerca de 100 anos até restar apenas um, e o que é mais interessante ainda é que o Morte Rubra consegue viver a sua vida inteira em um único vulcão ou caverna, apenas sobrevivendo da comida dos seus subordinados. Agora em relação a sua velocidade, ele não é tão rápido, nem voando, nem em terra, mas o que ela não tem de velocidade, ela tem de poder e força. Lembrando que esse dragão que aparece no primeiro filme é uma fêmea, e provavelmente existem machos dessa espécie. E assim como o Besta Implacável, o Morte Rubra usa um tipo de sinal para guiar os dragões, que não chega a ser uma forma de hipnose, mas sim uma maneira dos dragões saberem que está na hora de sair ou voltar. Lembrando que a Rainha dos Dragões usava também suas narinas para detectar as ameaças, mostrando que esse dragão se orienta mais pelos cheiros do que pela sua visão. Bom pessoal, e por aqui se encerra o primeiro episódio da segunda temporada do Guia dos Dragões, sobre esse dragão incrível que é o Morte Rubra, que vocês me pediram tanto. Espero que tenham gostado, e se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Também deixa aqui nos comentários qual é o próximo dragão que você quer que eu faça para o próximo vídeo, e não esquece de me seguir no Instagram, lá eu faço várias interações legais com os inscritos, e o arroba vai estar aparecendo aqui na tela. Eu também tenho um servidor no Discord, lá você pode conversar, fazer novos amigos e muito mais. O link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho